Quando a gente fecha a porta Pouco a pouco nós deixamos Nossas roupas espalhadas pelo chão E é tão grande o amor que a gente faz Que em nosso quarto já não cabe mais Pelas frestas da janela Se derrama pela lua E provoca inexplicáveis emoções Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor As pessoas se sorriem e se falam Se entendem e se calam no fascínio desse instante Passarinhos fazem festa nos seus ninhos No momento em que sozinhos Somos muito mais amantes E é tão grande o amor que a gente faz Que pelas ruas Que pelas ruas já não cabe mais Se eleva pelos anos Toma conta da cidade E felicidade E felicidade é tudo que se vê Os sinais E é tão grande o amor que a gente faz E é tão grande o amor que a gente faz Tudo para quando a gente faz amor 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 Tudo para Tudo para Tudo para quando a gente faz amor Tudo para